Vamos ver na prática, então, como é que isso tudo funciona. E aqui eu quero que você use todos os recursos que a gente estudou e aprendeu com relação a todos os mais de 60 palavras do nosso vocabulário em inglês, somando também com tudo aquilo que você aprendeu em interpretação de texto. Ora, interpretação de texto você também vai usar, não só nas questões de português, mas de inglês, de espanhol, na sua prova de matemática, na sua prova de ciências humanas e na prova de ciências da natureza. Você vai usar a mesma estratégia para todas. O que isso significa? Volta aqui para o texto. Que a gente precisa sempre ver se tem o título ou não, para a gente ficar sempre atento a substantivo e verbo, porque é aquilo que vai diferenciar e nortear o nosso texto. Vamos ficar atento à fonte para ver se tem alguma informação extra. E o grande detalhe que você agora vai ficar bem aliviado. Pessoal, em inglês e em espanhol, as perguntas e as alternativas estão em português. Olha só você! E você querendo pular, hein? Então, pessoal, olha só. Pergunta, sempre em português. Alternativas, sempre em português. Então, e o texto em si também? Não, espera aí. Se o texto também tivesse, era uma questão em português, né? Agora, o que acontece? Às vezes é 100% do texto em inglês e às vezes é o texto quase inteiro em português e uma ou duas palavras em inglês. Tá bom? Então, depende. E aí ele vai perguntar justamente daquela palavra. Bom, é o seguinte, eu vou mostrar alguns exemplos, mas se eu tivesse que resolver estes exemplos, eu teria que ficar aqui muito tempo que eu explico cada uma das alternativas. Se você quiser a resolução dessas, você vai aqui em cima, depois da aula, clica em playlists e depois tem uma que chama a playlist exercícios ou a outra, né? Que é a playlist provas. E aí eu tenho essa resolução de todas, tá? Eu já resolvi todas as questões da prova da Enseja, são mais de mil questões resolvidas. Então, você pode ir lá e vai ter a resolução de todas. Aqui eu quero explicar como que elas caem. E eu tenho que acelerar, porque senão eu vou gastar aqui 3, 4 aulas em 2, 3 questões. E a gente tem que acelerar, porque há outros conteúdos e sua prova está chegando, tá bom? Então, se você quiser a resolução, você vai lá. Aqui eu não quero resolver, eu quero te mostrar como que resolve. Entende a diferença? Para você usar essa mesma estratégia em todas as questões, não só de inglês, mas de outras que podem aparecer na sua prova. Então, vamos lá. De acordo com o que a gente estudou, Como que a gente começa resolvendo essa questão? A Heitor, começa pelo texto. Não, já errou. A gente vai começar pela pergunta, tá? Então, vamos lá. O texto traz orientações que geralmente sou ouvidas em. E aí tem quatro alternativas. Primeiro, o que ele está perguntando? Heitor, só leu meia linha. É, só isso que ele está perguntando. Ele quer saber, né? Quais são as orientações? Aonde que isso está? Bom, se ele está falando que o texto lhe traz orientações que geralmente são ouvidas em algum lugar, ou seja, é algo que você sempre ouve com alguma frequência em algum lugar, tá bom? Ou seja, algo repetitivo, algo que está sempre, que não vai mudar. Opa! Vamos começar a ver, tá? E aí, vamos supor que você não sabe inglês, tá? Não leu as alternativas, senão você já vai responder certo. Calma. Então, tá tão fácil assim. Tá, tá, tá. Não olha, não olha. Vamos começar a ler o texto, mas fazendo de conta que a gente não sabe absolutamente nada. Só aquilo que a gente estudou. Então, lá. O que a gente diz que entende daí? Vamos lá. Welcome. A gente estudou. O que significa que é? Bem-vindo. Ao. Tudo. Carrying baggage. A nossa bagagem. Opa! A gente viu que smoke significa fumar. A gente viu que please é por favor. Flight, que significa o quê? Voou. Muito bem. E o thanks. Obrigado. Recapitulando, vamos tentar substituir essas palavras e ler o nosso texto. Senhoras e senhores, seja bem-vindo a bordo. Sem ler o resto. Sem ler, eu não quero ler o resto. Quais as alternativas que tem essa orientação? Bem-vindo a bordo. Se é bem-vindo a bordo, significa que você vai embarcar em alguma coisa. Vamos lá. Letra A, embarque de aviões. B, abertura de conferência. C, recepção de grupos turísticos. D, início de espetáculos musicais. Pessoal, vamos falar a verdade? Aitor, pode ser uma abertura de conferência. Você vai voar numa sala de conferência? Não. Pessoal, grupos turísticos? Aonde? Só se for um grupo turístico que voa num espaço, né? Não, não é. Início de espetáculos musicais. Não, pessoal. Só se for um espetáculo que vai acontecer durante, sei lá, um voo ou num trem, né? Só se for assim. Mas, Letra, ainda não acredito. Bem-vindo a bordo. Vamos continuar a ler? Vamos. E ele vai falar. Please. E ele vai continuar, né? Em português agora. Pessoal, coloque todas as suas bagagens acima da cabeça, nos compartimentos acima da cabeça ou então embaixo dos bancos na sua frente. É proibido fumar e o uso de equipamentos eletrônicos e celulares estão limitados, estão restringidos. Por favor. E aí ele vai falar questão da segurança e tudo mais. Bom, e depois agradece. Pessoal, isso é um anúncio que tá sempre em qualquer embarque de avião. Então, você que já viajou de avião, né? Conseguiu fazer isso. Pessoal, tem a palavra flight, né? Isso já vai ajudar bastante. E, além disso, né? Você consegue ali tranquilamente fazer essa questão. Então, bem-vindos a bordo, né? E ele vai falar da bagagem, vai falar dos compartimentos, tá bom? Além disso, a gente tem algumas palavras que se parecem com o português. Então, é mais uma estratégia que você pode utilizar, né? Então, compartimentos, proibido, eletrônico, equipamento e celular, que é celular. Então, pessoal, bem tranquilo, tá? Utilize essas ferramentas. Porque tudo isso, juntando o teu estudo com as palavras que parecem em português, com as perguntas alternativas em português, vamos falar a verdade? E você vai reparar uma coisa. Geralmente, em linguagens, você tem sempre nas questões duas questões que podem ser a sua resposta. Uma que talvez você fique mais ou menos na dúvida. E a quarta que não tem nada a ver. É sempre assim em linguagens. Nas alternativas, tá? E em inglês, geralmente você tem a correta e as três que realmente é muito difícil você marcar se você estudou, tá? Então, as alternativas em inglês, elas são mais fáceis de serem achadas do que nas outras, tá? Então, aproveite também essa estratégia. Então, aqui, eu não queria responder, mas você sabe, né? Que a letra A em barque de aviões, mas não é o nosso foco responder a questão. Eu quero que você se preocupe exclusivamente em como que a gente faz aqui, tá bom? Próxima questão. Olha só. E o que a gente aprendeu já nas aulas? Que primeiro, a gente tem que sempre ler a pergunta pra ver aquilo. A gente não tem que marcar a primeira alternativa que a gente quer. Depois, a gente tem que sempre verificar, não só a imagem, como também o tudo. A questão verbal é na questão não verbal. O que é questão verbal? Texto escrito. O que é não verbal? A questão da imagem. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que você veja a pergunta. Os transportes públicos, em geral, divulgam mensagens aos seus usuários. Nessa mensagem, qual é o objetivo? Então, ele quer saber. Esse anúncio, ele tá, de novo, não transporte público. E ele quer saber. Ele fala que é dirigido especificamente para os usuários. Não é, por exemplo, para a empresa. Não é, por exemplo, para os motoristas. E sim, para os usuários. E ele quer saber por quê, tá? Então, se eu só olhar a imagem, eu vou acertar? Não sei. Mesmo porque a sua prova é em preto e branco, então, às vezes, a imagem não tá lá muito nítida. Então, ó, eu quero que você, sem olhar as questões, sem olhar o que tá escrito, eu quero que você olhe para as imagens. Então, do lado direito, tem alguém ali apontando para alguma coisa, né? Parece que ela tem ali no peitoral e na cintura ali um cinto. E do lado esquerdo, né? Não quero o que tá escrito em cima. Só a imagem. Parece que tem um fogo, né? Não quero dar spoiler, mas é isso. E uma pessoa parece que correndo, né? É isso aí. É o que eu vejo. Você também viu isso? Tranquilo. E tá escrito ali em cima o quê? Evacuation. Que significa o quê? Português. Exatamente. A saída de evacuação, de emergência. Beleza. Então, vamos lá. Open panels above side door. Eu não consigo nem ler, nem com óculos. Imagina. Aqui. Vamos lá. Pull right handle down. Slide door open. Existe the train only when directed. Bom, e aí, pessoal? Ele quer saber por que que essa mensagem está. Tá? O que que você entende dessas palavras? O que que você aprendeu? Open. Exatamente. Quer o quê? Abrir, né? O que que é side door? O lado da porta. Muito bem. Vamos lá. O que mais que você sai? Slide door open. Aparece de novo. Existe. O que que é exit? Você também aprendeu. Sair, ok. Sair. Sair da onde? Existe the train. Saia do trem. Ok. Beleza. Only. Only você não aprendeu? Ah, aprendi, Heitor. É apenas. Então, saia do trem. Apenas when. When é quando, tá? Apenas quando for direcionado. Então, saia do trem apenas quando for direcionado. Eu acho que já ficou claro. Levando em consideração da imagem. Lembrando também o que tá escrito, em considerando os dois. Por que que esse anúncio foi feito? Letra A. Apontar para o local da saída das portas. B. Orientar para atitudes em caso de incêndio. C. Alertar contra a descida de trens em movimento. Ou D. Informar sobre procedimentos de emergência. O que que vocês acham? Tá? Ele, pessoal, só tá falando, ó. Aqui, pra você não se confundir, né? Aqui, ele tá direcionando pra exatamente apenas aonde há saída de emergência? Se tivesse uma seta, estaria, né, Heitor? É verdade. Mas não tem uma seta. Não tá falando, saia por este caminho. Não. Tá simplesmente falando pra você abrir, sair e tudo mais. Ele tá falando apenas... E aí eu quero que você não seja induzido ao erro. Em casos de incêndio, se fosse pela imagem, você marcaria a letra B. Não marcaria? É verdade. Porém, no texto, em nenhum momento ele falou apenas em caso de incêndio. Essa é a grande pegadinha, tá? Porque a maioria marcou a B. Mas, no texto, ele não fala nada. Não fala sobre fire, não fala sobre algum problema, né, que é fogo. Não fala sobre algum incêndio. Não fala absolutamente nada disso. Só fala como é que você sai do trem em caso de alguma emergência. C. Alertar sobre a descida de três movimentos ou D. Informar sobre procedimentos em caso de emergência. Então, pessoal, é apenas uma informação, tá? Ou seja, em caso de necessidade, como é que você sai? Portanto, a melhor alternativa é a letra D. Sempre que... Qual que é a lição dessa questão, pessoal? Que toda vez que tiver um texto verbal ou não verbal, seja ele em português, em inglês, em espanhol, em mandarim, em aramaico, não importa a língua, você sempre vai valorizar tanto o texto escrito quanto a imagem. Combinado? Então, pode aparecer assim também uma música, um poema, eu sempre vou mal assim. Pode, pessoal. E não tem estresse, não tem problema nenhum, tá? A estrutura, ela vai fazer a mesma coisa, né, que a gente viu em português. Então, você vai reparar uma coisa. Na verdade, a estrutura musical, ela tem uma estrutura muito parecida com aquela de poesia que a gente já estudou, tá bom? Ou então, é uma estrutura de inglês e espanhol, pode aparecer sim, sem problema. E nesse caso, apareceu uma música em português, tá bom? Pois é, mas na questão de inglês, é, tá? Mas apenas uma palavra e depois uma expressão, ela é em inglês. Então, vamos lá. A palavra baby, em inglês, tem sido usada na língua portuguesa. E, dependendo da situação, expressa diferentes intenções. Na letra de Caetano Veloso Baby, é usada para demonstrar carinho pelo parceiro, comemorar a chegada de um filho, revelar a imaturidade de um dos parceiros, mostrar a sua idade em relação ao parceiro. Bom, quem não lê a música, que é a grande maioria, vai falar, bom, baby é bebê, então deve ser a letra B, né, Thor? Chegada de um filho, acabou. Você nem leu? É isso que é importante ler. Por isso, a sua prova, ela sempre sabe que a maioria não vai ler. Então, vamos lá, baby. Sim, na tradução literal, significa bebê. Mas vamos ver se realmente eu quero dizer. Você, você precisa saber de mim? Baby, baby, eu sei que é assim. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei. E o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei. Leia na minha camisa, baby, baby, I love you. Baby, baby, I love you. Vamos lá. O que significa I love you? I love you significa I, eu, love, amo, you, você. I love you, tá bom? Sem o S porque não é R-sheet. Então, pessoal, é I love you, eu amo você, tá? Ou seja, quando que a gente fala, eu amo você? Para a pessoa amada, né? Para quem a gente gosta, tá bom? Algum parceiro, alguma parceira, beleza? E aí, pensa, e o baby, então? Bom, baby é que às vezes as pessoas se chamam de forma carinhosa, tá? Você já não... E até em português, pessoal. Você nunca ouviu alguém chamando o outro? Ai, meu bebê, ai, minha querida, minha querida. Você nunca ouviu isso? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só porque é inglês, só porque é americano não é carinhoso? Não, imagina, pessoal. Você acha que é só você que é carinhoso? Você e seu parceiro, seu parceiro? Não, pessoal. Todo mundo é assim, tá bom? Então, vamos lá. Quando que a gente é carinhoso com alguém? Para demonstrar o carinho de um parceiro, chegada de um filho, demonstrar imaturidade. Não, não, não. Ele é imaturo porque ele chama outro de baby. Pessoal, pelo amor de Deus, sacê, né? Ou D, demonstrar superioridade. Não, eu sou superior. Nem tem essa questão, nem sei por que inventaram isso. Pessoal, leia sempre o texto, tá? A resposta estava nesse I love you, ou seja, no finalzinho do poema. Ou seja, a resposta alternativa correta, letra A de amor, demonstrar carinho pelo parceiro. Por que eu trouxe essa questão? Porque, mais uma vez, é aquilo que eu costumo dizer. As questões de poema ou estão no final dos versos, das estrofes, ou então está ali no finalzinho, nas últimas linhas. E, nesse caso, aquilo que vai fazer você acertar é justamente essa expressão. Então, I love you, eu amo você, mata, né? Ah, e é óbvio que é para um parceiro ou para uma parceira. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Mas eu não queria fazer a questão, só quero te demonstrar quais são os elementos principais para a gente poder interpretar. E isso é o nosso foco aqui nessa aula. Ó, essa aqui, na minha opinião, pode ter sido uma das questões mais difíceis, apesar de não ser tão difícil assim, tá? Their genes are inconfortably. Eu não consigo ler, mas vamos lá. Yet they are my size. Must have been mislably. Always blame the tag. Bom, vamos lá. Basicamente, o texto, e aqui agora a pergunta. O texto apresenta uma das regras a ser seguida por filhas na convivência com as mães. Nele, a expressão always blame the tag sugere que quando a mãe experimenta seu número correto de calça e esta não lhe car bem, a filha deve. Por que é legal essa questão? Porque é o seguinte, primeiro, Heitor, eu não entendi nada, é muito difícil o que está falando lá em cima. Ele falou. Ele falou na pergunta. Então, pessoal, ele não quer que você saiba. Por quê? Porque ele falou na pergunta. Ele simplesmente quer saber por que ele falou a última frase dessa aqui. Então, ele diz, ó, eu não estou inventando nada, eu não estou traduzindo, tá? Eu não estou traduzindo. Ele simplesmente fala, ó, tem ali uma mãe e uma filha conversando. Está tudo escrito na pergunta. E aí, a mãe experimentou um outro número e esse número não serviu nela, né? E a filha falou algo. E aí, vem aqui a grande tira, né? Always blame the tag. E ele quer saber, olha, por que que apareceu isso? Qual foi a ironia? Lembra? Uma chard no final que é sempre surpreender ou fazer alguma coisa cômica. Lembra disso que a gente aprendeu na aula sobre chard? Pois é, você tem que trazer isso agora pra cá. O que que significa? Always blame the tag. Significa sempre culpa e etiqueta. Basicamente é aquilo, né? A mãe provavelmente usava uma calça de um número muito menor. Passou o tempo, né? E aquele número que era pequeno já não serve mais. Sabe como é que é, né? Coisa da vida. Acontece. Você já passou por isso, né? Aí, o que acontece? A filha simplesmente ela vai falar. Bom, isso deve ser um erro da etiqueta, né? Como se não fosse a pessoa que ganhou uns quilinhos e sim, né? Que realmente a culpa deve ser do produto, deve ser da etiqueta. Não, você não aumentou o peso não. Simplesmente foi etiqueta. E tem gente que, né? Até hoje é assim. Então, o que que significa always? Sempre blame, culpe, the, a. É o nosso artigo, tá bom? E tec significa etiqueta. Always blame the tec, tá bom? E aí, por que que apareceu isso? Pra que a filha fosse sincera com a mãe, pôr a culpa na etiqueta e nunca sugerir que a mãe tenha engordado, C, sugerir que a mãe opte por roupas mais justas ou D, consolar a mãe. Bom, é a B, né, pessoal? Tranquilo? Pôr a culpa na etiqueta. Então, na verdade, aqui qual é o grande segredo? Primeiro, você tem que ter visto a aula de charge pra saber que no final vai ter alguma coisa cômica. Segundo, ter estudado aquela tabelinha pra saber, né, as palavras always, the e tag, tá bom? Ah, então eu não sabia o que que é blame. Tudo bem, mas era sempre alguma coisa etiqueta. Bom, e aí, pelo contexto, você conseguiria pôr a culpa na etiqueta que é a letra B, tá? Então, você conseguiria. Até mesmo porque as outras alternativas ficam bem difíceis de você marcar. E só pela imagem, no verbal, ou seja, pelas imagens, você também conseguia ver pelo seu contexto. Tá bom, pessoal? E a gente viu também size, que é tamanho, jeans, que é jeans em qualquer lugar, né? Então, você consegue interpretar, tá? Da mesma forma. Tchau.